de você não ter um final feliz, assim, igual eu e a PT, nós vamos ter, ó. Inclusive, assim, eu vou pedir-lhe dar licença, porque a gente estava resolvendo o problema, né, Bebeto? A gente ia conversar com um assunto pessoal e particular, né, Bebeto? A gente estávamos num assunto que eu ia... Íntimo, né? Íntimo, né, Bebeto? Então nós vamos sentir aqui, eu quero engravidar, né, Bebeto? Eu vou acertar a sua veia, ó. É, gente, né? Ah, o patrocinador, amor. Impressionante, cara. A TTT está trancando direto nessa temporada e o Lisa, quer dizer, é caracolado. Jéssica, não me liga não, a vida é assim mesmo. Daqui a pouco você encontra outro cara que vai te deixar na fossa de novo. Eu, agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cair nessa estrada de, meu Deus. Mentira! Eu vou pular do Zé com...